Fala galera do YouTube, aqui é Janssen Brito, do canal Janssen Brito e as abelhas. Eu gostaria inicialmente de agradecer aos 3 mil inscritos no canal. Hoje eu vou abordar a importância do fornecimento da cera para as abelhas. As abelhas produzem a cera a partir de glândulas cerígenas. E há um estudo científico que diz que para cada quilo de cera que as espécies produzem, elas consomem em média de 6 a 7 quilos de alimento. Então é muito alimento para se produzir cera. E qual é a ideia? É a gente fornecer essa cera de forma artificial, logicamente uma cera de qualidade. E eu particularmente misturo cera de abelha africanizada, ápice meleifera, com cera de abelhas sem ferrão. Então eu faço uma cera mista e forneço aos enxames. Então eu vou demonstrar nesse vídeo hoje como é que eu faço isso, como é que eu forneço essa cera. Levando em conta que grande parte do trabalho das abelhas está relacionado à produção dessa cera. Se você fornecer a cera para as abelhas, elas vão minimizar o consumo de mel. Então sempre vai sobrar mais mel para o enxame. Então é isso aí. Se você não é inscrito no canal, se inscreve, deixa um like, fortalece o canal. Beleza? Um abração a todos e vamos para o vídeo. Um abração a todos e vamos para o vídeo. Um abração a todos e vamos para o vídeo. Um abração a todos e vamos para o vídeo. Um abração a todos e vamos para o vídeo. Um abração a todos e vamos para o vídeo. Um abração a todos e vamos para o vídeo.